Os produtores rurais do Rio Grande do Sul neste ano foram surpreendidos por uma safra antecipada da colheita da uva. Cerca de 15 dias, mas mesmo assim uma qualidade de uva muito boa. Bavarezco, me conta como é que foi o recebimento dessa colheita de uva deste ano. Até nós da cooperativa nos surpreendemos porque não é normal nós recebermos uva pela metade de dezembro, como aconteceu nessa safra. Normalmente era na última semana de dezembro ou primeira semana de janeiro. Então nos surpreendeu isso e ficou até uma condição boa porque o clima ajudou. E até para o trabalho de recebimento foi um tempo mais longo e até bom para processar melhor os produtos que vinham chegando nas uvas que nós recebemos. Então nos animou mais com isso e como a cooperativa nós adotamos o agendamento, que é um volume diário para cada unidade de recebimento e conseguimos fazer com que a uva fosse descarregada sempre dentro do turno que ela era agendada, tanto nas três unidades e não sobrava nunca uva para outro dia. Então nós processamos toda essa uva fresquinha, porque nós sempre pensamos assim, a uva tem que vir do vinhedo madura, sã e fresca para elaborar um produto de boa qualidade. Bavaresco, a questão da quantidade desse ano, foi um pouco abaixo da média esperada, a comparação do ano passado que foi um número alto. Quanto que vocês conseguiram chegar esse ano e a previsão por que ela se encerra na próxima semana? A princípio, claro, a safra do ano passado nos surpreendeu porque foram 51,5 milhões de toneladas. E esse ano a previsão do nosso associado ficava em torno de 57 milhões e até o momento nós recebemos 62 milhões até hoje. Temos mais um pouquinho, mas deve chegar nas 62,5, que é uma safra normal para nós. Claro que é uma safra diferenciada das outras porque teve uma qualidade, uma maturação mais uniforme, melhor, como nós falamos, uma distribuição melhor para receber. O produto chegou em boas condições, pesou bastante, então a valorização desse produto está melhor. Esse ano a sociedade está bem motivada, contente. Então, pela necessidade da cooperativa, claro, pelo mercado nós precisaríamos um pouquinho mais de produto. Mas dentro da condição climática que ocorreu, uma brotação mais precoce, uma colheita mais cedo, teve variedades que não brotaram tão bem e no início mesmo faltou um pouquinho de água, chuva, e em certas regiões, em certas variedades também elas brotaram um pouquinho mal. Então nós tivemos uma perda de um pouquinho, mas é importante que a safra até nos surpreendeu, chegou nesse volume e a qualidade é muito boa. Em relação aos outros anos foi muito boa. Se compara a safra de 2018 com a safra de 2012, 2013, que chegou nessa questão de açúcar, que a gente fez um levantamento nos últimos 10 anos dos produtos que nós recebemos na cooperativa, a de 2012 e 2013 é comparada com a de hoje, desse ano, 2018, em questão de açúcar, teor de açúcar.